Olá, boa tarde galera do canal Narco Nordeste FCCN, se inscreva-se no canal e deixa seu gostei, se inscreva-se no canal Baixada News, link do canal Nois Comentários e link do grupo do Telegramos. Comentários valeu, vamos lá, cartel PCC pegou um do, bonde dos 40, no Jarsinta Andrade a vítima morreu com tiros pelas costas, homem é perseguido e assassinado com vários tiros na zona norte de Teresina atualizado em 17 de janeiro de 2024, 15 horas no início da tarde desta quarta-feira, 17, um homem foi perseguido e assassinado com diversos tiros no bairro Jacinta Andrade, na zona norte de Teresina. Pi, o 13º Batalhão de Polícia Militar, 13º Batalhão da Polícia Militar, confirmou a ocorrência e informou, preliminarmente, que a vítima era usuário de drogas. A reportagem apurou que o homem, identificado como Pedro Moreira da Silva da Júnior, 26 anos, estava com a companheira, quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram pelo casal. Minutos depois, os suspeitos retornaram e efetuaram os tiros. Homem é perseguido e assassinado com vários tiros na zona norte de Teresina. O 13º BPM informou ainda que Pedro tentou correr e se esconder, mas devido à gravidade dos ferimentos caiu na calçada já desacordado. A companheira relatou que eles estavam seguindo para o bairro Morada do Sol, na zona leste de Teresina, quando começaram a ser perseguidos. Tchau! 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 Tchau!